Somos uma empresa com 28 anos de experiência no mercado. Somos distribuidores oficiais dos produtos Johnson & Johnson Medical e dispomos de todo o tipo de material hospitalar e ortopédico. Comercializamos não só para hospitais e clínicas, mas também para particulares. Temos as melhores marcas em todos os níveis de preço e qualidade. Possuímos também todo o tipo de consumíveis médico-hospitalares para todas as suas necessidades, desde linhas de incontinência a medidores de glicose, bem como toda a linha de enfermagem. Encontrará uma enorme seleção de produtos para a medicina no trabalho e desportiva.